Hoje vamos comentar uma questão de direito constitucional do tema repartição de competências e controle de constitucionalidade. Vamos ao enunciado da questão. Lei estadual que regulamenta o serviço de mototáxi é Alternativa A. Constitucional, porque se trata de competência legislativa reservada aos estados Alternativa B. Constitucional, porque se trata de competência legislativa remanescente dos estados Alternativa C. Inconstitucional, porque se trata de competência legislativa dos municípios Alternativa D. Inconstitucional, porque se trata de competência legislativa privativa da União Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário A alternativa A está incorreta Pois não é matéria legislativa competente aos estados E sim à União A alternativa B está incorreta Pois não é matéria legislativa remanescente dos estados E sim privativa da União A alternativa C também está incorreta Visto que não é matéria legislativa competente aos municípios E sim à União A alternativa D está correta Visto que é matéria de competência privativa da União Conforme o artigo 22, inciso 11 da Constituição Não é matéria legislativa competente aos estados Conforme o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima Tchau 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 Tchau